Zig Zolich é um dos personagens que a gente tem menos informação da obra, mas mesmo assim ele não deixa de ser algo intrigante e um personagem extremamente forte. E por isso que eu falo que você tem que saber mais sobre esse personagem, porque ele é muito importante para o arco que está por vir no mangá de Hunter x Hunter. E aí galera, Lucas Dias na área para falar sobre Zig Zolich, esse personagem que a gente sabe tão pouco até então. Se você só viu o anime, com certeza você não deve saber quem é, e se você viu o mangá, talvez até mesmo você tenha se esquecido de quem seja Zig Zolich. Mas o que eu posso te assegurar é que ele é um personagem extremamente importante para você entender o que está acontecendo no continente negro. Zig Zolich fez um grupo juntamente com Netero e Lini e esses três foram ao continente negro e conseguiram sobreviver inteiros e voltar ao continente normal dos humanos, ainda por cima trazendo um grande conhecimento para a humanidade. Só esse feito já demonstra o quão poderoso Zig era, porque voltar do continente negro em vida e são é algo que poucos conseguiram fazer. Mas tirando esse fato incrível, a gente não sabe muito mais sobre Zig Zolich. E é por isso que eu vou te mostrar aqui uma teoria muito interessante sobre ele. Se você pegar a árvore genealógica da família Zolich, você consegue observar que está faltando uma pessoa, o filho do integrante mais velho da família Zolich e o pai do Zen. Porém, a gente tem uma foto dele, a gente sabe como ele se parece e não se parece em absolutamente nada com o Zig. Na verdade, o Zig se parece muito mais com o próprio Marra, o membro mais velho de toda a família Zolich. Porém, como vocês podem perceber, o Marra possui o nome de Marra e o Zig possui o nome de Zig. E é aqui que a confusão começa. Na realidade, o nome Marra nunca foi dito no mangá. Ele só foi dito no databook de Hunter x Hunter. Ou seja, esse não é um nome canônico. Além disso, esse nome só apareceu em 2004, 12 anos antes do Zig aparecer no mangá. Também sabemos que a outra integrante do grupo lá do Netero, Zig, a Line, ela já apareceu até mesmo no anime e ela é uma senhorinha muito, mas muito idosa. O que reforça ainda mais a ideia de que o Marra é, na realidade, o Zig. A parte física deles é muito semelhante. A idade que o Marra tem é compatível com a idade que o Zig teria e também o nome Marra nunca foi dito no mangá. Então, muito provavelmente, o que nós conhecemos como Marra, o membro mais velho da família Zolich, é, na realidade, o Zig. Outro fator que reforça essa teoria é de que sabemos que o Marra era um ser extremamente poderoso quando jovem. Talvez o membro mais poderoso de toda a família Zolich, de todas as gerações. E isso, de novo, é muito compatível com o que o Zig fez, já que ele foi ao continente negro e voltou são e salvo. É claro, tem outras teorias falando que talvez o Zig seja irmão do Marra ou algo parecido, mas eu acho que, dadas as coincidências, o Togashi decidiu mudar o nome do Marra e apresentá-lo agora como Zig. Outro fator interessante aqui que a gente pode abordar é que todos os líderes da família Zolich tinham cabelos brancos. E é por isso que o Killua vai ser o próximo líder da família e não o Ilume, seu irmão mais velho, que é muito poderoso, por sinal. E talvez esse trono da família Zolich ser, somente para as pessoas com cabelos brancos, tenha começado com o próprio Zig. Nós sabemos que o Zig é alguém extremamente poderoso e também sabemos que o Marra era o membro, talvez, mais poderoso da família Zolich. Então é quase seguro dizer que eles esperam que esse DNA tão poderoso seja passado de geração em geração para aqueles com cabelo branco. E é por isso que eles tinham tanta certeza que o Killua ia ser um grande gênio. Além disso, o Killua, com aquela forma eletrificada dele, tem um cabelo muito parecido com o do Zig, que é todo em pé. A gente não sabe qual é o tipo de Nen do Zig, mas alguns especulam aí pelo formato do cabelo dele, que seja eletricidade. Se for o caso, isso só reforça ainda mais o quão prodigioso é o Killua. Mas voltamos agora um pouco para os fatos concretos que aconteceram no mangá. O Zig, o Netero e a Line voltaram lá da expedição, mas não voltaram de mãos vazias. Eles trouxeram uma das cinco calamidades, a Ai. Ai é um ser gasoso humanoide tão poderoso que é considerada uma das cinco calamidades da humanidade. Ela tem um poder tão grande que pode fazer um estrago irreversível na humanidade. E é mais poderosa do que as formigas quimeras, para você ter noção do tamanho do poder que é essa calamidade. A gente não sabe muito bem quais são os poderes dessa calamidade, mas a gente sabe como o humano fica depois de ser morto por ela. E fica bem semelhante à forma que a Aluka deixa. Então é possível que na volta do seu continente negro, o Zig tenha acabado herdando esse poder da Ai para a Aluka. Essa é uma teoria que vale um vídeo próprio, mas fica aí a base dessa teoria para vocês. E por fim, para provar o quão grande é o poder do Marra, é se observarmos a idade do próprio Marra. Marra, Netero e Line são seres centenários. E isso só é possível ser alcançado caso o usuário seja um excelente usuário de Nen. Não é muito comum alguém chegar a essa idade que esses três têm, caso eles não sejam bons usuários de Nen e consigam deixar o seu corpo muito mais preservado. Essa é mais uma prova de que o Marra é sim um Hunter extremamente habilidoso, o que reforça mais uma vez que o Zig é o Marra. Bom, esse daqui é um vídeo basicamente de teoria. A gente vai catando algumas peças que o Togashi vai deixando espalhada por aí, mas que eu acho que o Marra é o Zig. Ah, isso eu acho. Bom, galera, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo de Hunter x Hunter. E se você tem um tema que quer que eu fale, deixa aqui nos comentários que com certeza eu vou dar uma olhada e talvez o próximo vídeo seja do seu comentário sobre Hunter x Hunter. Beleza? Então, se inscreva aqui no canal também e nos vemos no próximo vídeo. E se inscreva no canal também e nos vemos no próximo vídeo.